Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar com o seu dia sempre bem informado. Confira então os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. No jornal Folha de São Paulo, Polícia Civil protelou a apuração do caso Moise. A capa do jornal Tempo traz redução de restrições à Covid e vira tendência global. E no jornal Gaúcho, zero hora, juros sobem para 10,75% e voltam para dois dígitos desde 2017. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No jornal A Tarde, o foco é oposição recorre à OAB e busca reação ao reajuste do IPTU. No jornal Correio, mercado em alta, venda de imóveis cresce 33% na Bahia. E na tribuna da Bahia, economia. Governo estuda redução linear do IPI entre 15% e 30% em aceno à indústria. Agora você confere as notícias internacionais. Para começar, a capa do britânico The Guardian traz crise na Ucrânia. Rússia critica manobras militares dos Estados Unidos como passo destrutivo. No norte-americano The New York Times, a vacina da Covid que precisamos agora pode não ser uma injeção. E na capa do francês Le Monde Covid, governo mantém estratégia de relaxamento por etapas e mostra relativo otimismo. Agora você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira na capital baiana. O dia será de muito sol, mas também com nuvens. Mínima de 26, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, excelente quinta e até amanhã.